Olá super vendedor, olá super vendedora, tudo bem? Eu sou José André Barbosa, palestrante motivacional e consultor para fortalecimento dos canais de vendas pela UNISV, a Universidade do Sucesso em Vendas. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Sem Segredo das Vendas. Essa é a quinta vídeo aula desse curso dinâmico, desse curso prático, que você pode fazer todos os dias antes de sair ao campo para trabalhar, sozinho ou com a sua equipe de vendas, para motivar e para fortalecer esse espetacular canal de vendas, que é você mesmo, o vendedor, que é a sua equipe de vendas. E hoje, nesse quinto vídeo, o tema é bem diferente, é bem diferente do tema da última aula. Na última aula nós vimos sobre a importância do planejamento e hoje eu quero dizer para você, não perca tempo planejando. É isso mesmo, planejamento é fundamental, mas não use o tempo que você tem para vender planejando. Sabe, sucesso em vendas requer que você não apenas faça uma boa venda, mas que você faça o maior número de vendas possível, no menor espaço de tempo. Por isso, tem tempo para tudo. E planejamento sem ação, não vale um só tostão, não é mesmo? É como ganhar na loteria e perder o bilhete premiado. Tá ok? Então tenha a hora certa de planejar, não é no momento de vender, não é nos horários de visitar os seus clientes. Ação é fundamental. Pense nisso, caro vendedor, e venda muito mais! Que Deus te abençoe, um forte abraço, muito sucesso e super vendas para você! Espera, espera, espera! Não sai agora, vendedor! Se você ainda não fez a sua inscrição para receber o seu certificado de participação emitido pela Unisve e receber o meu livro, sem segredo das vendas, totalmente gratuito, clique agora nesse link para que você assista um vídeo onde eu vou explicar com detalhes o que você tem que fazer, as simples etapas que você tem que seguir para receber essa grande oportunidade. Se você estiver assistindo do seu smartphone, os links clicáveis do YouTube não funcionam no vídeo. Você precisa ir para a descrição do vídeo, clica aí no título do vídeo, vai abrir a descrição do vídeo e lá vão estar os links que você precisa clicar. E eu aguardo você aqui, no Sem Segredos das Vendas!